Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Vencendo Concursos e se você estiver pela primeira vez, faz o seguinte, clica no botão vermelho abaixo do vídeo, clica também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal, ok? Bom, é o seguinte, nós estamos trabalhando com várias dicas para o concurso da Polícia Federal e também Polícia Rodoviária Federal de várias matérias. Eu estou com a parte de arquivologia que cai para o concurso a priori para Escrivão da Polícia Federal e eu quero tratar com você aqui de algumas dicas relacionadas a esse tema, tá certo? Visualiza aí comigo que nós estamos na dica 4, então caso você tenha perdido aí as demais, não tenha assistido, visualiza aí no nosso canal, ok? Bom, é o seguinte, a dica que eu quero passar para você é referente a variados conceitos de arquivos. Bom, galera, é o seguinte, quando se fala em arquivos, nós temos aí muitos conceitos relacionados a ele, tá? Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta para ficar melhor para você. Então, o primeiro conceito que nós temos de arquivo é um conjunto de documentos, tá aqui, ó, conjunto, certo? A gente tem aqui um conjunto, opa, o desenho não vai ficar lá essas coisas, mas você vai entender aqui que esse conceito, o primeiro conceito que nós temos, ó, conjunto de documentos, certo? Os documentos, na verdade, eles são produzidos, produzidos ou, vou colocar até melhor assim, ó, e ou recebidos, certo? São produzidos aí, e ou recebidos por quem? Na verdade, por qualquer pessoa, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, a pessoa jurídica pode ser privada, né, da iniciativa privada, pode ser pública, tá? Nesse caso, nós teremos os órgãos públicos, as entidades públicas, ok? Podemos ter instituições de caráter público, que também, obviamente, acabam produzindo e ou recebendo documentos. Quando nós recebemos ou produzimos documentos, o que nós fazemos? Nós guardamos esses documentos para que esses documentos possam servir de prova, ó, para servir de prova, uma utilidade futura. Esse é o primeiro conceito que nós temos, e o mais importante, que nós encontramos, inclusive, no artigo 2º da Lei 8.159, barra 91, que trata justamente dos arquivos. Legal, é a Lei dos Arquivos, ok? Só que, além desse conceito, nós temos um outro, que é esse aqui, ó, nós temos o conceito de arquivos como um móvel. Não sei se o desenho vai ficar parecido, tá? Mas estou fazendo de tudo aqui para lembrar aqui para você que é um móvel. Quem nunca viu isso, né, quem nunca guardou um documento no móvel como esse? Nós também chamamos isso de arquivo. As pastas, pastas suspensas aqui, por exemplo, dentro desse móvel, dentro desse armário. Então, nós também tratamos isso como um arquivo. Outra coisa também que nós tratamos como arquivo é um setor. Deixa eu fazer um desenho aqui para você compreender a ideia. Então, aqui, ó, nós temos uma organização, seu organograma, tá? Aqui, ó, organograma de uma empresa, de uma instituição, pública ou privada, não importa também, tá? E aqui, eu vou puxar, deixa eu só mudar de cor, para dar uma enfatizada. Tá vendo aqui? Puxei mais um setor e esse setor eu vou chamar de setor de arquivos. Arquivos, certo? Setor de arquivos, ok? Onde todos os outros setores, departamentos, a gente tem o RH, financeiro, contabilidade, blá, 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 vão encaminhar os seus documentos para que eles sejam guardados nesse setor, chamado setor de arquivos. Ou seja, o arquivo, o nome arquivo sendo utilizado como setor, um departamento, tá? Então, a gente pode utilizar também o conceito de arquivo para essa situação. E uma outra situação também que nós podemos utilizar, deixa eu aqui abrir uma tela em branco para você, é o conceito de um órgão, tá? Aqui, ó, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco esses desenhos, né? Então, a gente tem aqui, ó, um órgão público. Na verdade, perdão, um arquivo público, certo? Então, tá aqui, ó, arquivo, arquivo público. Então, os documentos das entidades, depois que eles perdem aí o valor administrativo e ganham valor histórico permanente, eles são guardados no arquivo público. Aí, a gente vai ter arquivo público federal, a gente vai ter arquivo público estadual, tá? Teremos aí, evidentemente, arquivo público municipal. Então, entendemos arquivo público também como uma instituição, um órgão governamental onde os documentos são guardados daquele ente da federação, beleza? Então, você viu aqui comigo, quatro conceitos que nós temos aí relacionados à palavra arquivo, certo? E qualquer um deles aí pode ser solicitado numa prova de concurso. Ok, galera, beleza? Bom, espero que essa dica aí tenha contribuído, ajudado para você entender um pouco mais a respeito desse assunto. Eu quero aproveitar e falar para você que aqui no Vencendo Concursos, nós temos um preparatório completo para você chamado Elite Federal, que vai servir tanto para os cargos da Polícia Federal, agente e escrivão da Polícia Federal, como também para a Polícia Rodoviária Federal, tudo bem? Então, é um curso dois em um com valor mega acessível e completasso para você. Como você pode fazer para adquirir o nosso curso? Simples, clica no link abaixo do vídeo, tá? Na barra de descrição. Lá você vai ser redirecionado, vai conhecer tudo a respeito do nosso curso online preparatório. Vai ter um vídeo explicativo, lá nós vamos tratar a respeito dos módulos, das matérias, dos professores. O que você vai ter de direito nesse curso, por exemplo? No curso você vai ter teoria, vai ter questões comentadas, vai ter caderno de questões, milhares de questões para você treinar, tudo bem? Tudo isso com valor super acessível. Você pode ter certeza da psicologia. É só você fazer uma pesquisa, você vai descobrir isso. Vai ter aula lá também demonstrativa, né? Para você conhecer também os professores, as aulas, as matérias. Tudo isso para que você realmente adquira aí o melhor curso preparatório para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Eu vou ficando por aqui. Espero que essa dica tenha contribuído, ajudado. Que você adquira o curso online e comece o quanto antes a estudar para esse concurso. Que com certeza absoluta vai ter muita concorrência. Então, quanto mais você estudar, melhores serão as suas chances. Está certo? Valeu, grande abraço e até mais!